Então, a gente sempre faz duas perguntas, né, no final desse trabalho nosso, né? Uma é saber assim, se o senhor fez alguma coisa que o senhor não faria novamente, se o senhor fez alguma coisa que o senhor se arrepende e não faria novamente. Alguma coisa errada assim? É, alguma coisa errada. Não é necessariamente alguma coisa errada. Alguma coisa que o senhor fez, mas que acho que não. Não, acho que não. Isso daqui era correto. Eu não me lembro. O mais correto de dentro da usina foi isso. E alguma coisa que o senhor não fez, mas gostaria de ter feito e se tivesse oportunidade faria. Alguma viagem, ir conhecer algum lugar. Conhecer o lugar. Tinha tido mais filhos. Mais filhos. Mais filhos. Mais filhos. Você tá doido. Você tá doido. Na época queria ter essa Cecília Marília. Ele queria moleque, né? Bem doido. Mais filhos não. Eu não ia ter conhecimento. E assim, alguma viagem assim? O sonho dele um dia era ter conhecido a Itália, porque a família dele é tudo da Itália. E nunca teve oportunidade de ir. Ainda. Mas a gente viaja muito com a terceira idade. Pronto. Aí. Esses dias mesmo nós chegamos na praia. Vai pra tudo quanto é escândalo agora. Aproveita, né? Aproveita. O sonho dele, de quando ele morava na usina, o sonho dele era conhecer a Itália. A família dele, os pais dele é tudo da Itália.